Vai, Dara! Tá vendo que é o cálcio? Vai, Dara! Sai daqui, cachorro! Meu Deus, tava quase vindo. Foi o efeito do mel com cálcio, Zé. Cadê, Dara? Eu vou botar pra dentro, eu vou botar pra dentro. Cadê? Mais cálcio, mais cálcio. Pega mais cima aí, Dara. Não precisa escutar bastante. Poxa, quem deu era uma coisa, não foi? É, começou até o negócio. Não precisa escutar bastante. Só mais essa, tá? E cálcio não é ruim não, minha gente. É cálcio, é cálcio. Porque a porcaria não colocou aí, não saiu do fundo. E ela tá com fome, por isso que ela tá acertando tudo. Não é assim, não é igual uma linha. Ó, ó, tá vendo que é estandaria? Ah, é, menina. Só se der mais, deve ser pra ela. Não tem necessário de comer agora, não tem. Porque você me deixa ver aqui. tá vendo que não eu já pare. Experimenta playsคน�들, ali oli.